O que é o curso de dirigentes? Vai ter hoje nosso encontro até meio-dia, então de novo é meio-dia, por volta de 10h45 a gente faz um intervalozinho para conferir as rosquinhas que a Carol trouxe para a gente, e tomar uma água, esticar as pernas, às vezes uma atividade muito extensa, as pessoas ficam muito cansadas, é interessante ter uma pausa. E sempre que vocês forem fazer essa apresentação inicial, vocês podem informar, se vai ter perguntas, se as pessoas podem participar, como é que devem fazer isso, porque quando tem palestras ou seminários, a gente prefere, assim, boa parte das pessoas prefere que sejam por escrito, porque tanto evita que a pessoa que for perguntar conte uma história muito longa, às vezes fica outra palestra dentro da palestra, como também evita alguma questão mais pessoal, e aí você na hora que vai ler, você tira um pouquinho o caráter mais particular para deixar mais geral, se for o caso, não dá para a gente responder questões particulares, em regra, na atividade, e a gente também, assim, pode selecionar as perguntas que estão de acordo com o tema, porque tem gente que vai fazer perguntas fora do tema também. Então, facilita, no intervalo, normalmente eu recolho as perguntas e vem por escrito, eu dou uma olhada já antes, então eu já separo, aquelas que eu não sei responder, eu já tiro, ou eu já coloco, olha, essas aqui eu não vou poder responder, tá certo? Vou deixar o meu e-mail para você entrar em contato, e a gente tenta fazer um estudo e mandar resposta para a pessoa, se for o caso também, tá certo? Ou pedir para que elas se dirijam aos coordenadores da casa para identificar aquela pergunta, tá? É muito bom, e é uma demonstração de bom senso, de honestidade com as pessoas, a gente não tentar responder tudo, a gente não vai dar conta de responder tudo com toda a segurança, então a gente pode dizer, olha, esse assunto precisa de mais estudo, da minha parte, eu prefiro, porque a gente se arvora de dar, falar sobre qualquer assunto, e às vezes a gente está sendo leviando, então quantas pessoas falam mal do espiritismo, por quê? Porque não o conhece, não era melhor que não falasse? Não, eu vou estudar, depois eu falo sobre ele, as pessoas, tem outra religião, pergunta sobre o espiritismo, ela vai falar coisas descabidas, não, eu vou estudar e depois eu vou dar as opiniões, tá bom? Nós fizemos um pequeno exercício aqui, que talvez seja útil para vocês, que foi a questão da leitura do evangelho, que a gente costuma fazer na sala de aula, então o que é que eu prefiro fazer? Eu, nazareno, não é uma regra absoluta, vocês vão ficar inteiramente à vontade para fazer na sala de vocês, tá? Eu prefiro colocar o texto na tela, porque assim a gente não vai ter só a voz da pessoa, que vai estar lendo, mas a gente vai estimular que as pessoas acompanhem também a leitura, não é? Então você pode utilizar, tem as obras básicas, a Federação História Brasileira disponibiliza gratuitamente no seu site para download, então você pode utilizar, você vai usar o programa, normalmente que abre um programa que utiliza essa extensão PDF, não é? Que é a da Adobe, e você coloca na tela com um zoom que facilite a leitura, tá? Então aqui o zoom que eu coloquei foi 135% para essa tradução do evangelho, tem outras que tem que ser 125%, você vai verificar aqui a largura, que fica agradável, lembrando que na citação de Jesus é mais estreita um pouco, então quando Kardec comenta fica mais largo, e aí normalmente a gente pede na aula anterior para alguém ficar responsável pela leitura do evangelho, a ADED, a Diretoria de Estudos Doutrinários, então sempre que você for usar alguma sigla, lembra também de explicar o que é a sigla, que é bom para as pessoas, aqui tem uma sopinha de letras em Brasília, na comunhão também tem, não podia ser diferente, não é? Então, na Diretoria de Estudos Doutrinários, recomenda que a gente leia também, estude duas perguntas de livros espíritas, vocês podem fazer a leitura um tema ao acaso, eu prefiro trazer um tema que tenha a ver com o estudo do dia, aí vai facilitar, não é? Tanto a gente compreender melhor o tema, como a pessoa já sabe onde encontrar no Evangelho Segundo o Espiritismo mais recursos sobre aquele tema, como a gente está falando sobre doutrina espírita, a gente traz um tema que tem a ver, não vai ser sempre possível, mas vai ajudar as pessoas, não é? Então, um tema que você acha relevante, trazer para a turma, lembrando que ele pode suscitar algum debate, alguma dúvida naquele assunto, está certo? E aí, se vocês quiserem também, podem fazer como nós fizemos hoje, nós pedimos para cada um ler um parágrafo, isso também estimula as pessoas a participar, a prender mais atenção e elas vão fixar melhor a informação do texto, está certo? E aí você estimula as pessoas, porque quando cada um fala, a gente vai criando aquela energia, vocês lembram que a gente precisa criar vínculos com os alunos, não é? A gente precisa que as pessoas se aproximem, quando cada um tem a oportunidade de falar um pouquinho, ótimo, tem alguns que vão ficar com timidez, não é um problema, não é obrigação, a gente só olha quem, não é? E a gente vai estimulando que eles participem também da aula, está certo? Então, aí você acompanha com o mouse, não é? Para que possa fazer a rolagem, as pessoas possam acompanhar a leitura, tá? Esse aqui é o modo de exibição normal, você tem um modo também que é o Ctrl L, que é o modo tela cheia, normalmente é esse comando para as casas, não é? Então, aqui, por exemplo, para essa mensagem que eu trouxe já no formato PDF, então a gente pode colocar ela tela cheia para que fique com a letra grande, não é? E que todo mundo possa ler. Vamos ler a nossa poesia? Então, sugestão também minha, eu gosto de colocar música, vocês quando chegaram tinham uma música, tinham uns vídeos musicais, não é? Para já vai sensibilizando as pessoas, bem-vinda de, aliás, Dani, já vai sensibilizando, harmonizando, as pessoas vêm do trabalho, estavam no trânsito, estavam estressadas, é bom ter uma musiquinha, eu gosto, não é? Diz que a música acalma as feras, então já vai acalmando também até os nossos, as nossas companhias espirituais, não é? E aí coloca uma poesia também que pode ter a relação com o tema da sala e as pessoas conhecerem também um pouquinho da arte espírita, da poética e de muitas psicografias maravilhosas, não é? Essa é de Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, o livro é Parnasso de Alentúmulo, da Editora da Federação Espírita Brasileira. É importante a gente citar o espírito, o médium, o livro, não é? Você está divulgando as boas obras, a gente pode divulgar, não, a gente deve divulgar as boas obras, está certo? Então, sempre citar as obras de Kardec, as obras de André Luiz, etc., que a gente considera adequadas. Então, essa mensagem que chama Espiritismo, é interessante fazer um contexto, sempre que for oportuno, por exemplo, Casimiro Cunha, ele vai ficar, ele é de Vassouros, no Rio de Janeiro, aos 14 anos ele pede a visão de um dos olhos, e aos 16, Casimiro vai ficar completamente cego. Mas como ele conhece as claridades da doutrina espírita, vai nos deixar um legado de amor, de trabalho, de resignação, de fé, de coragem, constitui família, deixa um monte de poesias lindas, e mais tarde, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, ele vem trazer centenas de poesias. Olha como é interessante a gente colocar, porque nessa poesia ele vai falar luz, vai falar flor, vai falar flor e fruto, claridade, coisas que são caras para alguém que não tinha a visão, e agora recuperou no mundo espiritual, e está feliz e está fazendo essa analogia com algo que era tão querido para ele, que era a beleza da vida, a beleza da visão, não é? E é uma das melhores definições que eu conheço espiritismo. Bom, então eu vou ler para vocês aqui, está certo? Talvez se vocês quiserem utilizar a poesia, tem que também fazer a entonação, fazer a gradação direitinho para que ela fique agradável para quem escuta, está certo? Não precisa ser, não é uma apresentação, mas a poesia ela enriquece quando você dá um pouquinho mais de ênfase em alguma das coisas. E algumas palavras mais importantes você pode reforçar, se tiver uma palavra difícil, pode traduzir, espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquilou o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. O espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então vejam, você vê até algumas pausas, algumas palavras que eu falei mais devagar, outras que eu realcei para que fique marcado e a pessoa tenha uma lição interessante. Outra coisa que eu fiz hoje aqui, vocês devem ter percebido, eu montei aqui o meu local de apresentação. O ideal mesmo, para quem vai fazer palestras, o melhor para a gente, nem sempre é possível, é você ter o computador à sua frente. Então o computador está aqui, está sendo projetado também no data show, mas você tem a leitura na sua frente, porque aí você vai evitar ficar de costas para o público. que não é bom. Já passou esse tempo de missas, em latim, o sacerdote de costas para o público, não, a gente deve ficar de frente para o público, porque eles precisam reparar na sua expressão facial, na movimentação dos lábios, para compreender melhor a sua mensagem. Moura parte, tem pesquisa defendendo, a gente talvez precisasse até de mais pesquisa, mas muitas delas falam que a maior parte da sua comunicação é a gestual. 38% seria a fala, e um restinhozinho de outras mensagens, mas boa parte, mais do que a fala até, é a sua expressão corporal. Isso é importante a gente aprender, e a gente vai ter algumas dicas também sobre expressão corporal, rápidas, os que fazer com as mãos, o maior problema nosso no início são as mãos, a gente fica, às vezes, gesticulando demais, então uma boa gestão, segura as mãos aqui na frente, essa aqui ajuda, essa aqui, evita colocar mãos no bolso, pode colocar, até pode, mas se você não está falando de dinheiro, está falando de sacar alguma coisa, deixa ela no cantinho dela, você pode segurar de qualquer maneira, evita se apoiar no púlpito, você vai ver as posturas experientes fazendo isso, fica abraçado com o púlpito, agarrado com o púlpito, a gente não se dá conta, a gente não se dá conta, a gente está tão preocupado com a mensagem, com o público, o que é que vão pensar da gente, que a gente vai fazer coisas esquisitas, então quando começa a você disciplinar um pouquinho o seu gesto, vai ajudar você, então a postura, a atenção com o público, é muito bom se você puder, dependendo do tamanho da audiência, você olhar nos olhos das pessoas, eu preciso de óculos para enxergar melhor, nas palestras eu não uso óculos, mas normalmente o público é maior, quando é menorzinho, eu gosto até de colocar, fica muito mais intimista, não entendi, às vezes é bom, você nem está vendo muito direito não, mas é, olha, até se vocês estiverem preocupados com o tamanho de público, eu confesso a vocês, eu prefiro 100 vezes falar para um público menor, do que para duas mil pessoas, eu já falei para duas mil, mas não é agradável, porque você não está vendo a reação das pessoas, é muito grande, o som normalmente tem um eco, você tem que falar mais pausado, não é agradável, como é agradável você falar assim, é muito mais intimista, muito mais agradável, a gente está falando diretamente com as pessoas, pois não, Gabriel? Eu ia falar que é relativo, essa questão de colocar óculos, porque para mim, se devem ter um B3, as outras coisas, se não sem óculos, eu vejo melhor no lente. Ah, sim, claro, claro, sim, não há nenhum problema com os óculos não, está certo? Em alguns lugares, eles vão recomendar, por conta da filmagem, por conta do reflexo da luz, então se a iluminação tiver, você está vivendo no estúdio, em algum lugar, em programa de TV, o óculos sem óculos é melhor, ou então que seja lente, seja antirreflexo, está certo? É uma sugestão também, para quem for fazer entrevistas, essas coisas, está certo? É o primeiro publicado pela Federação de Itália Brasileira, há quem diga que não é exatamente o primeiro, mas, publicado foi isso. Você conhece o professor Flores, dizer que eles treinam 412 livros, que o programa foi 412, que esse é o primeiro, que foram vários autores, que não é isso, mas ele já motivou o pessoal que ele viu. Exatamente, tem um dos biógrafos dele, que diz que esse número hoje chega a 499, livros da lávra mediúnica dele, e centenas de biografias e livros escritos sobre ele. Então, da lávra mediúnica, claro, tem outras, são compilações, são repetições do que já está em outros livros, mas já chega quase a 500, olha que legal, e a gente não deu conta nem de ler as obras de Chico, já quer ler tantas novidades que aparecem, a gente adora novidades, e a gente deve prestigiar as boas obras. Bom, pessoal, então a gente vai trazer hoje aqui também a fundamentação doutrinária para vocês, várias dicas de onde a gente colocar material de pesquisa, está certo? É uma parte um pouquinho mais formal, mas vai ser interessante para a gente estar em sintonia com o movimento espírita organizado, o movimento espírita de unificação, que a gente conhece, está bom? Qualquer dúvida, vocês me interrompam, por favor. A gente está colocando o estudo em círculo justamente para que vocês participem mais, está bom? Nas aulas do estudo sistematizado também, eu gosto de turma assim, as pessoas se veem, facilita a interação, tem o crachazinho também, o crachá facilita a gente conhecer as pessoas pelo nome, é interessante você se dirigir às pessoas pelo nome, isso demonstra respeito, carinho, você até, poxa, o professor lembrou do meu nome, quer dizer, cria uma empatia, isso é a maneira de você ir conquistando também o público presente, está certo? Isso é muito interessante também para a gente e facilita a interação da sala, porque vai ter aquela turma que já veio dos semestres passados, mas tem gente que está ali pela primeira vez, está repondo a aula, que é bom, seria bom que a gente possa estar participando também, está bom? Então a gente vai ter no nosso encontro, então, falar sobre comunicação, algumas técnicas de oratória, falar sobre o expositor espírita, os recursos audiovisuais a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, mas a gente já pode ir falando alguma coisa dele, e dicas e recomendações que a gente já pode, não é? Já avançar também, já adentrar no nosso estúdio de hoje. Então, vamos ver agora coisas como cuidados com a voz, vícios de linguagem, outras dúvidas, questões controversas, vamos deixar para o nosso próximo encontro, e vocês veem aqui, eu digo para as pessoas que vai ter perguntas do público, só que eu peço, quando eu vou fazer esse curso, normalmente é em auditórios, que a pessoa, que faça a pergunta por escrito, e tragam durante o intervalo para mim, que eu já leio no intervalo, já facilito, ou às vezes, num evento grande, tem uma mesa que vai ficar responsável pela triagem das perguntas, precisa alguém fazer, tá? O Divaldo, ele prefere ele mesmo ler as perguntas, eu também, eu achei uma solução interessante, que ele aponta para a gente, tá? Aqui nós falamos para vocês, que tem esse curso de palestrantes espíritas, disponível, não é? na internet, também o material de slides, vídeos, artigos, textos, e também tem realizado, normalmente todos os anos, ou a cada dois anos, pela Federação Espírita do Distrito Federal, tá? Aqui era o programa de 2012, desde essa época eles estão fazendo, mas há um, está atualizado até o ano de 2016, eles fizeram o ano passado também, tá? Olha quanto material interessante, enquetes, as fotos do evento, sugestões de literatura, exercícios, tá? Exercícios até para a própria voz, para destravar também um pouco, o que é que a gente vai utilizar? Bom, é interessante que a gente conheça para, de um modo geral, mas que as espíritas devem ler esse plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, né? Quais são os focos, as metas, as diretrizes principais que estão nos dirigindo, o Orientação Centro Espírita, é uma sugestão, não é? A Federação Brasileira, ela não impõe, ela propõe modelos que têm funcionado em outras partes, cada uma vai ter sua particularidade, cada região é diferente, mas é interessante a gente conhecer, e aqui tem uma parte falando sobre palestra pública, tá? Lá vai ter sua palestra pública, algumas discussões, foram promovidas pelas 27 federativas, na época desta última edição, eu estava presente no grupo que discutiu sobre palestra espírita, é um conteúdo bem pequeno, uma ou duas páginas só, com algumas sugestões, jamais em posições, tá bom? Também tem uma orientação a órgãos de unificação, aqui para as federativas, não é? Vocês sabem que tem estados que não é federação, é União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, União Espírita Paraense, tem algumas federativas que não tem o nome de federação propriamente, tá? Por isso que federativas é o gênero. E esse aqui vai ter muito recurso para a gente, esse Manual de Conunicação Social Espírita, todo esse material está disponível para download gratuito, no site da Federação Brasileira, eu vou mandar, para facilitar o trabalho de vocês, vou mandar pelo grupozinho, ou por e-mail, para disponibilizar para o Pedro, para vocês terem lá, porque vai ter muita dica, vai ter várias páginas, só sobre a parte de exposição espírita. Os folhetinhos, que é muito interessante a gente ter, até na sala de aula, para quem está começando, a Federação distribui isso gratuitamente, tem também nas casas espíritas, mas é bom que a gente disponibilize para os alunos, então conheça o Espiritismo, só o básico do básico, são acho que 4, 6, 8 páginas, a versão atual é um pouquinho maior, e divulgue o Espiritismo também com mais informações, divulgando as boas obras, falando um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais da doutrina. Então, muito interessante ter, sobretudo conheça o Espiritismo, para distribuir para os alunos, sobretudo na fase do EJ de 1, vai tirar um monte de dúvida deles, tá? Bem sucinto, bem objetivo. A fundamentação doutrinária para o nosso estudo, então o livro Conduto Espírita, é do Espírito Androlis, Psicografia de Valdo Vieira, é editora da Federação Espírita Brasileira, aqui é a capa mais antiga, talvez mais conhecida, não é? E aqui é a capa da edição mais recente, da Federação Espírita Brasileira, tá bom? Eu acho que quem der essa capa. Curso de livros que a gente pode fazer, então, curso de expositores espíritas da FEDEF, tem lá os encontros, que a gente pode e deve participar, que eles quiserem aprimorar, nessa arte, livros, DVDs, curso de oratória, de comunicação, como fala em público, vai ter uma afinidade, acho que o mais conhecido no Brasil é o Reinaldo Polito, ele tem boas obras também, eu vou indicar algumas para vocês, e também tem de escritores espíritas, muita coisa boa também, tá bom? Tem, inclusive, em DVDs, do Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Brasileira, como falar em público sem desencarnar de medo, é importante para a gente, não é? Então, você veja, de vez em quando, a gente faz um morrozinho, para descontrair a turma, isso ajuda o pessoal acompanhar, eu estou na sua frente, vou afastar um pouquinho, não é? É, então, vai ter lugares que a pessoa não consegue enxergar o slide, aí você tem que tomar cuidado, às vezes, de explicar o que tem no slide, para quem está, às vezes, você está no auditório que tem três lugares assim, e o projetor só tem um projetor, não é? Então, está atento, dá atenção para quem está do outro lado, aquela turma ali não vai, vai ter um rendimento muito menor, aquela parte do grupo, o César Pérez de Carvalho, também foi da federação, bastante tempo, ele tem um DVD, como fazer palestras espíritas, aí não é palestra propriamente, é palestras espíritas, aí é mais a parte de fundamentação doutrinária, também importante para a gente conhecer, tá? E lá naquele livro que nós citamos, o Conduto Espírita, vai ter dicas e sugestões muito interessantes de André Luiz, então, no capítulo, na tribuna, então, aqui é na palestra, a tribuna é o púlpito, é o local onde a gente vai falar, muitas vezes a gente vai falar em mesas, tá? Em mesa também, inclusive, o computador que você vai ler, vai ficar distante de você, para você ler, vai ficar muito baixo, como está aqui, não está onde, e tem uns equipamentos, padronozinhos, eu acho que isso é uma stand-up, eu não me lembro agora, o nome eu tenho em casa, um que é metálico, você encaixa o notebook, ele vai ficar, você regula até a posição, e ele vai ficar bem mais, aquilo que vai ficar melhor, então, até a sua postura, não vai ficar forçando aqui a cervical, e ele vai ficar no mais alto para você, não é caro, acho que é uns 50 reais, e ele tem um apoiadorzinho, para ver se o notebook ele é pequeno, é bom para a viagem, mas ele vai ficar pequenininho para a gente ver, e ele não abre tudo, tem computadores hoje, aqueles, o mais famoso é o Yoga, da Lenovo, mas tem várias, todas as marcas quase tem eles, eles abrem até ao contrário, viram até tablet, ele vira ao contrário, é interessante, porque às vezes eu estou em um púlpito que é muito alto, eu sou baixinho, não tenho o tablet, porque eu tenho um púlpito alto, então vamos colocar um tablet, para o esposo estou baixinho, para que ele fique, as pessoas possam enxergar, porque senão vocês vão ficar vendo só a minha cabeça aqui, não fica legal, já a gente vai perder parte da comunicação, concorda? Então, se o seu computador, se você tiver um que abra todo, e as pessoas possam lhe enxergar melhor, lembram que a expressão corporal faz parte da comunicação, e é muito importante, então eu fiz um curso com a Nubia Brasileiro, ela faz cursos de comunicação, é poetista também, ela dizia, olha, o ideal era não ter púlpito, o ideal é que a gente ficasse por inteiro na frente, microfone discreto também, tem aqueles headset, vou trazer o meu aqui, para mostrar como é que funciona para vocês, na aula de recursos de audiovisual, e aí vocês vão, então ela fala, o ideal era que a gente ficasse de frente livre para as pessoas, mas se a gente vai utilizar os slides, o computador na frente é melhor, porque vai evitar você ficar torto, você vai poder ficar olhando para a câmera, quem vai acompanhar também a filmagem, vai poder ler melhor os seus lábios, e você faz isso, como aqui a gente não tem a conexão com o projetor, então eu vou ficar utilizando aqui mesmo na tela, está certo? Então o que é que André Luiz nos recomenda? Palestrar com naturalidade, olha aí, naturalidade, então não é para ser uma coisa formal, teatral, não precisa, você pode utilizar técnicas que você pode incorporar assim, uma expressão diferente, a gente pode, mas na tribuna espírita não precisa dessa coisa toda, está certo? Você não está fazendo uma apresentação de marketing, de uma empresa que tem todo aquele formalismo, e não é necessário isso, está certo? Pode, Nazareno, quero fazer um curso de teatro para melhorar a expressão corporal, ótimo, não tem nenhum problema, não vou criticar a pessoa por isso não, está preocupado, é importante, é, a gente não sabe, como eu falei para vocês, a expressão corporal é a maior parte da comunicação, segundo essas pesquisas mais famosas. Então, palestrar com naturalidade, isso aqui vai facilitar para você, não é bom a gente ser a gente mesmo? Até articulistas criticam, olha, tem expositores que imitam muito o estilo do Divaldo, não é? E aí, mas assim, eu penso, bom, mas as pessoas estão gostando também? Ele continua sendo convidado? O coordenador está convidando? Está gostando também, não é? Mas se você tiver o seu próprio estilo, se você tiver, falar com mais naturalidade, vai ser mais fácil para você e vai ficar normalmente mais agradável para o público. Então, tem gente que adora o Divaldo, então, eu já assisti palestra, que a pessoa decorou a palestra do Divaldo inteira, é impressionante, como ela teve a capacidade de memorização, e, eu estava assistindo um DVD do Divaldo, é bom, é, o Divaldo tem as abordagens excelentes, é o maior divulgador em termos de palestras que a gente tem hoje, então, é bom, está divulgando, não é problema. Agora, melhor, é você ser, ter o seu próprio estilo, vai ficar mais agradável para o público, está certo? Mas também vamos evitar, desestimular as pessoas que estão trabalhando, são voluntárias, estão trabalhando para Jesus, não vou ficar, eu vou evitar a crítica, porque a crítica desestimula, desanima, não é? A crítica é faxina, limpeza, mas, a gente pode dar uma sugestão, chamar teu irmão em particular, a gente viu aqui, como chamar a atenção de alguém que a gente acredita, que pode estar equivocado, e a primeira regra, chama teu irmão em particular, então, vamos dar aquela sugestão para aquele amigo que precisa, não, não é um problema, devemos ajudar os nossos amigos. Então, palestrar com naturalidade, governando as próprias emoções, sem azedume, não é? Tem, sem cara feia, sem, é, uma imposição muito dura, sem nervosismo, não vai dar para ficar sem nervosismo, não é? A gente vai ficar um pouquinho nervoso, sobretudo, quando a gente não tem a prática, porque o que vai reduzir o medo de vocês? É a autoconfiança. E como é que aumenta a autoconfiança? Com a prática. Com o estudo, dominar o tema, fazer esses cursos de capacitação, vocês devem, se possível, fazer cursos fora também, com profissionais, eu fiz com dois, eram, os dois eram espíritas, foram dentro da casa espírita, mas eram profissionais, não é? Também da, da comunicação, tá certo? Sem momices, não é? Olha, tem uma palavra que a gente não conhece, então, você pode colocar, ou, ou até a citação do dicionário, não é? A fonte também, então, aqui é do dicionário Michaelis, ou Michaelis, então, a momice seria careta, gesto ridículo, trejeito, hipocrisia, não é? Uma representação, um ator, ou um próprio escárnio, então, a gente não sabe exatamente o que é que André Luiz queria dizer, mas a gente compreende que, é para evitar expressões muito estranhas, não é? Que não fazem parte até da nossa naturalidade. fugindo de pré-elecionar, de palestrar, mais que o tempo indicado no horário previsto, a palavra revela o equilíbrio, então, ele vai estar sempre trazendo sugestões para a gente. O que é que ele acrescenta mais? Calar qualquer propósito de destaque, silenciando exibições de conhecimentos, não é? Às vezes que, sem necessidade, a gente está querendo mais, se impor para as pessoas, é um pouquinho de vaidade nossa, e ajustar-se à inspiração superior, comentando as lições, sem fugir ao assunto, em pauta, usando simplicidade, e precatando-se, e prevenindo-se, contra a formação da dúvida nos ouvintes. Então, sempre que a gente falar, deixar claro, explicar as palavras, evitando dúvidas. Cada pregação deve harmonizar-se com o entendimento do auditório, então, se a gente está falando para pessoas carentes, num trabalho social, vamos usar uma linguagem adequada, até a própria vestimenta da gente, evitar alguma coisa que provoque incômodo nas pessoas, ostentação, alguma coisa de marketing, de repente não é tão bacana, então, se você gosta de utilizar joias nesse trabalho social, a gente olha, evite, colocar, porque, além de ser perigoso também, estar em um lugar, não é que, de repente, não está, não é um bairro seguro, como normalmente acontece, não tem boa polícia, boa segurança, nesses locais, a gente ter esse cuidado, e falar de acordo com o público, ah, Nazaré, mas de volta fala difícil, é, de volta fala difícil, mas, é o público que gosta das palestras de volta, gosta do jeito que ele fala, está errado, eu gosto das palestras de volta, eu vou dizer que está errado, não, a gente até aprende, a cultura, está lendo obras, você vai ver, Emmanuel também escreve difícil, André Luiz escreve difícil, e o que é que nós devemos ser? Nós devemos ser os multiplicadores, nós devemos ser aqueles que vão decodificar aquelas mensagens, e vamos levar para o público de maneira simples, para vocês terem ideia, olha, eu já fui médium de transporte, era médium de transportar os palestrantes, lá em Fortaleza, e eu tive a oportunidade de levar o Divaldo, em dois ou três eventos, da carona do hotel até para o médium de transporte, do aeroporto até o hotel, do hotel até o centro de convenções, e de volta para o aeroporto, e ele me disse, ele me recomendou, Nazareno, não fuja da simplicidade, então, cada um vai ter uma abordagem diferente, as pessoas gostam, Nazareno, eu gosto das suas palestras, porque quando você fala, eu entendo tudo, então, sempre bacana, mas, quem foi que me estimulou a dar palestras? Foi o Divaldo, quem me fez ter vontade, de dar palestras, foram assistindo palestras do Divaldo, então, assim, ele consegue falar, é o único que consegue chamar um público de 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, a gente não tem ainda ninguém com esse carisma, esse conhecimento, e o trabalho social, etc., como o Divaldo atualmente, pois não? Uma coisa que eu vejo nas palestras do Divaldo, é que ele tem um misto, ele tem um misto, daquele momento, que realmente é um nível um pouco mais alto, mas logo ele vem com o caos, o que significa aquilo, então, ele acessa todos. Sim, e ele brinca, não é? Ele até fala, quando você está falando assim, a Joana se aproxima às vezes, olha, conte uma história do dia a dia, algo para descontrair as pessoas, porque vai fazer um seminário de várias horas, pessoal sentado, você não dá um sorriso assim, dá uma relaxada, já quebra um pouquinho aquela postura, às vezes que a gente está muito duro na cadeira, ajuda, está certo? Então, ajustar ao auditório é a regra fundamental, nós vamos sempre cuidar disso aqui, não vamos ter, ah, eu tenho que usar palavras bonitas, o objetivo da gente não é comunicar a ideia, você vai usar palavras bonitas, tudo bem, o pessoal vai achar que você fala bonito, mas, será que a mensagem está cegando lá, 100% da mensagem? Não é melhor que ela chegue a mensagem por inteiro? Então, vamos adequar ao vocabulário e ao auditório, respeitando pessoas, instituições nos comentários e nas referências, nunca estabelecer paralelos ou confrontos suscetíveis de humilhar ou ferir, verbo sem disciplina gera males sem conta, então, muito cuidado, eu tenho visto isso, palestrantes muito, muito queridos, palestrantes que estão com a projeção nacional, internacional até, de repente você vê lá a pessoa se referindo a um programa de auditório, do domingo, por exemplo, domigão do determinado apresentador, vamos evitar, porque não é necessário, não é? Ah, mas fica engraçado, é melhor que não fique engraçado, tem que ter essa, ser comedido com o bom humor também, não é? Chico gostava muito de contar causos, de contar piadas singelas, mas era sempre com muito cuidado, não é? Porque a gente sabe que vocês estão influenciando as pessoas, então, cuidado, evitar criticar instituições, não gosta de determinada coisa que ela faz, você pode até criticar o ato, mas não a fala. Agora, o que é que a gente lembra do objetivo na palestra espírita? Vocês lembram daqueles quatro verbinhos que a gente falou no encontro passado? Acolher, consolar, esclarecer e orientar. Tribuna espírita não é lugar de crítica, às pessoas, às instituições, e ficar gerando mal-estar nas pessoas, está certo? Tranquilo? Então, a gente lembra disso, na sala de aula também vamos evitar, fazer referência, quando aquela referência é negativa, sobretudo, tá? Ah, não gosto de determinada instituição, então, evite falar dela, tá bom? Tranquilo aqui? Continuando, então, lá em, em, conduta espírita. Sustentar a dignidade espírita diante das assembleias, abstendo-se, não é? evitando historietas impróprias, ou anedotas reprováveis. O orador é responsável pelas imagens mentais, que plazem nas mentes que o ouvem. Olha que importante. E a maioria das nossas anedotas, que a gente aprende, 90% ou mais, são contraindicadas, tá? São, ou é, criticando, não é? Pessoas, raças, povos, gênero, sexual, não, então, vamos evitar, é, a maioria das, das, das nossas, piadas ou anedotas, não se adequam à palestra. Nas conversações, não se reportar abusiva, e intempestivamente, ou seja, fora da hora, intempestiva, aquele que chegou fora, do horário, há fatos e estudos doutrinários, de entendimento difícil, devendo selecionar oportunidades, quanto às pessoas e ambientes, para tratar de temas delicados. Aí, reflexão é também falta de caridade, então, a gente pode estudar, debater qualquer assunto, mas, vamos deixar isso para os estudos em grupos, estudos aprofundados, que é o ideal, não é? Manter-se inalterável durante a alocção, a face de qualquer situação imprevista, os momentos delicados, desovem, a nossa capacidade de auxiliar. Então, que interessante, que manter-se inalterável, por quê? Porque vai acontecer, quando vocês estiverem na palestra, de entrar no centro espírita, pessoas alcoolizadas, e vão chegar, e vão fazer, às vezes, um pouquinho de confusão, vão chegar, vão vir para frente, não é? Vão falar alto, o que é que o palestrante tem que fazer? Ficar inalterável, fazer de conta, que não está acontecendo quase nada, pode até fazer um pouquinho de pausa, mas aí, os coordenadores da palestra, aí a função é do coordenador, ou do pessoal da recepção, vai acolher aquele nosso irmão, ou irmã, com carinho, etc., e vai conduzir para o local adequado, está certo? Então, não deve o expostor se envolver, porque na hora que você der atenção, é igual, quando a criança está mimada, quando ela faz aquela birra, se tiver gente assistindo, se tiver plateia, ela vai continuar fazendo, deixa ela lá, alguns educadores falam, deixa ela lá fazendo a birra, e você sai, aí ela já vê que não tem plateia, ela já vai, ela vai querer ficar com a família, então, não dê atenção para quem chega assim, tá? Vai entrar, vai entrar até animais, já tive palestra, o cachorro entrou, veio para frente aqui, agora você vai dar atenção, as pessoas vão perder o foco da palestra, então, discreto, naturalidade, acontece, que bom que esse irmão veio para a casa espírita, quem sabe alguns irmãos ali, que estão junto dele, vão poder ser auxiliados, ou ele também, não é? Vamos acolher, não tem nenhum problema, mas não vamos deixar. Vai ter pessoas também, muito comum, crianças chorando, então, o ideal é que o coordenador, você pode às vezes dar uma olhadinha para o coordenador assim, para ver se ele se toca, mas já teve casos, está incomodando tanto, e a mãe não se tocou, não é? porque o ideal, o ideal mesmo, mas não tem, a maioria das casas não tem, é que em cada lugar de palestra, tem também uma salinha para ficar as crianças, não é? Então, tem lá uma evangelizadora, para estar distraindo as crianças, porque a criança não vai ficar comportada na palestra, é super entediante para a criança, é um massacre para a criança mesmo, não é? Então, a não ser que você queira que ela durma, e ela pode até dormir, mas a criança, ela quer brincar, ela quer se movimentar, ela quer aprender, ela é curiosa, ela não está entendendo o que a gente está falando, não é? Então, aí, às vezes a mãezinha não tem com quem deixar, e precisa da palestra, então, aí você precisa dizer, olha, a mãezinha que está ali, que enquanto a nenenzinha estiver um pouquinho, não é, animada, não é? Você poder aguardar um pouquinho, ou poder vir daqui a pouco, prometo, vou dar um CD da palestra de hoje para você, para você não perder nada, não é? Se você tiver uma maneira de compensar, melhor, vai ganhar um livrinho aqui para você, não é? ter uma lembrança, já que talvez você não possa ficar o tempo todo, então, também, até na maneira de você dirigir as pessoas, ter essa delicadeza, isso é muito bom, isso é dever nosso, a fabilidade, a doçura, estão lá no Evangelho segundo o Espírito, não é, sei lá, além de ser uma regra de etiqueta social também, não é? lembrar que pode acontecer, vai acontecer problemas, vai faltar luz, já aconteceu comigo, falta luz, e aí, se você não tem os slides, se você está com o computador, você tem os slides na sua frente, tá? Chegou lá, os slides, o projetor deu problema, você tem o computador na sua frente, ou então você tem o roteiro, é muito bom ter um roteirozinho, eu vou dar umas dicas para vocês, letras tem que ser muito grandes, não é para colocar frases, é assim, textos, é para colocar só frases, para você lembrar o que é aquele assunto que você precisa lembrar, você gostaria de falar na palestra, tá? Faz lá e com letras bem grandes, tá? O ideal é com letras acima de tamanho 20, no texto escrito. Pois não? Tem alguns funcionários que estão no curso, eles continuam a orientar aqui no palestrante, e tem muita cautela, e um procedimento para evitar esses certos tempestes, que não acontece, leve o seu material, leve todo o seu material, o aplicador, o pedrago, o teste antes de sair de casa, o que está certinho, leve, monte, chegue com antecedência, porque às vezes a pessoa vai confiar, na casa e tudo, e chega lá, e o recorde não funciona na tela, e aí ele percebeu o segundo, que estava fazendo uma palestra de foco no tema, mas fica perdido. Sim. Então, eu penso que algo vai ser bem... É, no encontro do material de recursos audiovisuais, a gente vai enfocar um pouquinho mais, mas eu tenho isso, eu tenho um projetor, até queimou, era antigo, mas eu tenho um projetor, esse aqui, esse pedestal é meu, eu trago ele, porque muitos pedestais não são bons, ficam muito pertos, muito curtinhos, aí você fica esbarrando nele aqui, ou então não suporta, fica virando, fica caindo o microfone, não ajusta direito, então aqui nas palestras em Brasília, tem lá no meu carro, chegou lá o pedestal não está bom, eu pego no carro, projetou não está bom, vai ter lugar que você vai falar, em locais claros, então você vai para um local muito grande, o projetor é projetor para a sala de aula, não é adequado para o local, as pessoas não têm dinheiro para alugar um projetor, tem que ser um projetor diferente, aí você está lá em uma quadra de esportes, toda aberta, claro, e a pessoa não está enxergando o projetor, vai acontecer? vai acontecer, então já prepara, para você não poder contar com os, para as pessoas não poderem ver os slides, e aí às vezes você pode até deixar de lado, então, tem esses cuidados, então ter o notebook, eu trago o notebook, os adaptadores para os cabos, para as entradas, VGA, HDMI, etc, outra coisa, ligar a fonte do projetor, trouxe aqui só para mostrar para você, mas o notebook, aliás, o notebook vai descarregar a bateria, então, tem lá a fonte, extensão, vou trazer a lista de equipamentos todos, que eu costumo utilizar, tá bom? É um aparato que é bom, a gente vai dar o cheio para vocês, e mais importante, traga as apresentações, você trouxe o computador, eu trouxe, mas traga o seu pendrive, o ideal é ter dois pendrives, minhas palestras, eu tenho dois pendrives com as palestras, antigamente a gente gravava até um CD, para ter também, porque tinha um lugar que não pegava pendrive, tinha que usar um CD, então você ter também, tá? Porque vai dar problema, a pendrive estraga, e é importante saber disso, tá certo? Então, esses cuidados, porque você vai levar o seu computador, chega lá, o cabo não chega até o seu computador, só chega até ali a parede, aí você vai ter que usar o computador de lá, passador de slides, é, esse, a vira, volta e você chega lá, pela cara. Pronto, então, vocês estão já adiantando o assunto, é isso mesmo, eu ando com pilhas novas, né, eu tenho pilha recarregada, tenho, uso pilha, mas eu tenho pilhas novas, porque gravador, mouse, passador de slide, vai ficar ruim, a bateria vai descarregar, e é bom você ter de backup também, tudo isso, pois não, Gil? sim, ou no escuro, já falei palestra no escuro, parecia que estava nas catacumbas, né, naquela época de Jesus, e aí eu, aí eu me empolguei, aí eu brinquei, eu falei, o pessoal, os antigos cristãos, também falavam assim, vamos aproveitar, e aí, maravilha, aí eu falei, empolgado, torrencial, eu nunca vi, tão extremo como esse que ele narrou, mas foi tanta vibração, foi tão positiva, que foi mais um contato, meio de único, do que uma palestra mesmo, muitas pessoas, é, está no livro da Sueli Calda Schubert, o semeador de estrelas, né, então vamos lá, continuando aqui então, procurar, procurar abolir em suas palestras, então, tirar das suas palestras, os vocábulos, as palavras impróprias, as expressões pejorativas, né, que atacam as pessoas, e os termos da gíria das ruas, então, é evitar, o culto da caridade, inclui a palavra em todas as suas aplicações, então, a gente também está orientando as pessoas, como é que a gente pode falar melhor, sempre que possível, preferir o uso de verbos e pronomes, na primeira pessoa do plural, nós, ao invés da primeira pessoa do singular, eu, a fim de que, não se isole da condição dos companheiros, ou então, ele, ela, né, a gente também tirar, a fim de que, não se isole da condição dos companheiros, naturais do aprendizado, com quem distribui aviso e as ortações, somos todos necessitados, de regeneração e luz, e ele termina, com a citação de Efésios, e de Paulo em Efésios, é carta aos Efésios, né, 4,29, não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, palavra, equivocada, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça, aos que a ouvem, então vejam, então, em vez de falar, não é, olha, aos espíritas, às pessoas, dizer, nós ainda trazemos muito egoísmo, nós ainda trazemos muito orgulho, nós ainda somos muito atrapalhadinhos, eu gosto, o Alberto Almeida usa essa expressão, em vez de falar, a pessoa é má, equivocada, olha, tem muitos espíritos atrapalhadinhos ainda, não é, fica leve, fica agradável, não é, e é interessante para a gente, pois não, Dani? Muitas vezes, para a gente, se aproximar das pessoas, principalmente pessoas que têm, até a continuidade mesmo, que a gente acaba sendo, que não, a gente se mistura um pouco, com a gente, com as pessoas, e é assim, eu falo mais, até, de dificuldade que eu tenho, que as vezes eu quero, me aproximar, e acabo contando histórias, do dia a dia, dificuldades, e as pessoas amam isso, elas gostam de ouvir, as dificuldades que você passa, às vezes, exemplificar o assunto, mas aí, direto, cai nessa história, de falar até uma palavra, assim, sabe, que não é católica, não é muito, eu diria um palavrão, vamos dar um exemplo, emoção, que é um cara, quem eu disse, direto, ele conta, se causa, se fala até, palavrão, entendeu? Mas, é de um jeito, tão doce, e tão, que aproxima, tantas pessoas, que tudo mundo mora, mas é lógico, quando a gente assiste, a gente já está acostumado, a gente fala, nossa, mas que estranho, e é difícil, você segurar isso, você conseguir, se tem um equilíbrio, entre contar, essas histórias, que aproximam, porque você já está nervoso, assim, você já está nervoso, muitas vezes, você faz gracinha, mas não é aquela gracinha, gratuita, é uma história, é a gente tentar evitar, algumas expressões, que não sejam bacanas, não é? Eu gosto, adoro as palestras, do Rossandro Kling, quero que Deus continue, abençoando, o trabalho dele, não é? E, tem ajudado muita gente, a minha irmã, que é protestante, posta vídeos dele, lá no nosso WhatsApp, para vocês terem uma ideia, porque ele faz, uma abordagem, muito psicológica, não é? Tem gente que fala assim, ah não, eu sinto falta, ele falar um pouquinho, mais de Kardec, da doutrina, eu também sinto falta, mas tem outros que estão falando também, ele não é o único que fala, então, quando ele faz uma abordagem, um pouquinho mais psicológica, parece que fala mais, não é? Atinge um público diferente, ele fala em audiências, que não são espíritas, então, é bom que ele, também está falando, para outros corações, levando a doutrina, porque Bezerra de Menezes, dizia que o espiritismo, deve ser ministrado, em doses homeopáticas, porque muita luz, pode afuscar, então, a gente pode, você vê as palestras do Divaldo também, quantas vezes ele conta, histórias, fala da história, da civilização, no início, dá o contexto, é uma aula de história também, tudo interessante, e o espiritismo ali, em doses homeopáticas também, e fica bacana, e muita gente gosta, está certo? Então, lembrar, colocar sempre nós, e lá do Manual de Comunicação Social Espírita, aquele que eu comentei para você, da Federação Brasileira, tem um itenzinho, sintonia, olha o que ele vai dizer, o expositor espírito, deve habituar-se a dedicar, a parte de seu tempo, diariamente, se possível, diariamente, para a leitura de boas obras, meditações, elaborações mentais, conclusões, etc. Além do que, deve recorrer à prece, e procurar conservar-se, em bom estado espiritual, pelo cultivo dos bons pensamentos, e boas ações, objetivando alcançar a sintonia, com os benfeitores, do plano espiritual superior, a sintonia, não é uma atividade mágica ou mecânica, mas conquista do espírito, que demanda auto-educação sistemática, e profunda, tá, então nós já falamos, no encontro passado, da importância do estudo, e o exposto do espírito, mais ainda, então, se a gente está aqui, com a procuração, em nome da casa, da doutrina espírita, vamos conhecer mais doutrina, para a gente dar o recado direitinho, para os nossos ouvintes, para estabelecer sintonia mental, com a espiritualidade, o exposto todo, deve estudar sempre, orar muito, meditar bastante, dedicar-se às tarefas, e auxílio aos necessitados, manter a reunião, do evangelho no lar, e no coração, é uma campanha permanente, da federação brasileira, disciplinar o pensamento, e a conversa, com assuntos edificantes, a gente, no nosso dia a dia, a gente não faz isso, é importante começar, a vigiar o verbo, e enfim, em buscar a vivência, do evangelho de Jesus, em todos os instantes, sintonia não é obra de instantes, mas conquista paulatina, o expositor que exemplifica, recebe a confiança natural, da espiritualidade, a qual então, conceder-lhe-á, mais recursos de trabalho, por acréscimo de misericórdia, então, vemos aí, várias sugestões, outra coisa também, que me atrapalhava muito, é o orgulho, o orgulho, vocês sabem que no espiritismo, ele é diferente, daquela satisfação, satisfação, estou orgulhoso, meu filho está indo bem na escola, está participando da evangelização, não, não tem nenhum problema com a satisfação, o problema é o orgulho, a gente se achar superior aos outros, a gente não reconhecer as nossas imperfeições morais, o nosso passado de equívocos, não enxergar o que a gente precisa mudar, e enxergar somente o defeito do outro, e sair criticando os outros também, o orgulho vai gerar uma série de problemas, mas, gera também o perfeccionismo, e eu, sou perfeccionista, aí eu gostava muito nas palestras, a gente costuma filmar as palestras, de fazer uma palestra melhor do que a anterior, para colocar lá no DVD, ficar bacana, colocar na internet, divulgar melhor o espiritismo, e claro, agradar mais as pessoas, eu tenho uma necessidade muito grande de agradar as pessoas, e chama-se vaidade, vaidade não é só preocupação excessiva com a aparência pessoal, não, nessa não tenho muito não, não é, a pessoa passa muitas horas na academia, nos salões, beleza, não é gastar muito dinheiro com apetrecho, não, não é meu caso, mas, a querer agradar a todos, isso eu tenho, se eu recebo uma crítica, eu sei que a crítica é faxina, a limpeza, adoro receber crítica, pelo, pelo que elas me ajudam, mas, no gostar, no fundo, não gosto não, então, eu gosto de agradar todo mundo, quero ser aquela pessoa, que todo mundo gosta, e às vezes, a gente tem que falar coisas duras na palestra, aí tem um, um dos benfeitores que trabalha comigo, eu não sei nem o nome dele, mas, quando ele se aproxima, até algum tempo assim, a palestra fica diferente, eu fico durão, falo de maneira incisiva, não é, e, às vezes, é necessário, está falando sobre mediunidade, quanta coisa que a gente vê atrapalhadinha no movimento espírita, então, às vezes, vem a orientação, e, tudo bem, o pessoal elogia depois, gosta, não é, mas, eu gosto mais de fazer palestra, de autoajuda, de estímulo, de alegria, não é, eu gosto de fazer coisa mais leve, e agradar as pessoas, eu tenho essa necessidade, e, e aí, o que acontece, então, eu fico, ficava sofrendo muito quando ia fazer a palestra, queria caprichar tanto, trazer o roteiro, não tinha na época, a gente, até já tinha os retroprojetores, mas não tinha projetor multimídia, e eu também não demorei para começar a utilizar esse recurso, e aí ficava ali com aquele roteiro, ficava estudando, chegava no centro espírita, não recebia as pessoas com tanto carinho, não é, não estava ali, junto com os coordenadores, não estava desenvolvendo o amor, e na hora, eu não estava permitindo a assistência da espiritualidade, porque eu estava tão ansioso, tão estressado para fazer a palestra, que os benfeitores não conseguiam me inspirar, então, veio a recomendação, fica mais leve, seja mais natural, e às vezes eu estou dando uma palestra, vem a inspiração para falar de determinado assunto, que não estava programado, e eu sigo a espiritualidade, não fujo muito do tema, mas faça ali um parêntese, e abordo aquele assunto, ou trago uma informação interessante, sobre aquele tema que vem a inspiração, não vai vir por acaso, mas eu estou na palestra, falei uma frase, a pessoa, Nazarino, rapaz, você falou do desapego do resultado, que está lá, no bagavaguita, rapaz, aquilo, era o que eu estava, precisando escutar, eu falei, não sei nem porquê, eu coloquei isso no meio da palestra, nem porquê, mas tinha alguém precisando escutar, então, a gente vai, agora, se você está muito duro, muito nervoso, o que é natural no começo, não se preocupe, você vai receber a inspiração para preparar os slides, para escolher o roteiro, você vai receber a inspiração antes, mas a sua palestra vai ficar melhor, se durante a palestra também, você se permitir, estar com a espiritualidade, falar um pouquinho mais pausado, alguns aqui falaram, que falam muito rápido, eu falo muito rápido, já recebi críticas por isso, tem pessoas que demoram um pouquinho mais, você veja um palestrante, que está muito querido hoje, muito assistido, eu adoro as palestras dele, o Arodo Dutra Dias, o Arodo fala pausado, faz aquelas pausas, a pessoa reflete, você consegue acompanhar as palestras dele, tem gente que até cozinha, enquanto está escutando a palestra dele, faz outras coisas, arruma a casa, porque dá para você ficar ali, não é? E às vezes a gente sai metralhando, por quê? Porque a gente quer falar tudo, quer trazer muita informação, é interessante muita informação, é, mas se aquela informação não está chegando, ou você vai falar em um país, que a língua é parecida, mas não é a mesma, português de Portugal, tem às vezes, teve várias vezes, onde um senhor diz, eu não entendi quase nada, o senhor falou, e eu metralhando, porque era 40 minutos, 30 minutos só de palestras, são palestras mais curtinhas, você tem que ajustar, os slides e a apresentação, tá bom? Então para sintonia com os bons espíritos, trabalhar no bem, culto no evangelho lá, vigiar os pensamentos, e vigiar a fala, eu vou mandar um link, de uma palestra que eu gosto muito, para você, chama, o poder das palavras, tá certo? O poder das palavras, tá bom? Então vamos lá, tem muita coisa, no livro Consolador, de Emmanuel por Chico Xavier, questão 22, vai dizer, o campo do estudo perseverante, com esforço sincero, e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude, da intuição, em todos os seus aspectos, então como é que melhora a intuição? Estudo também, os espíritos vão encontrar material, para lembrar você, na hora de ele inspirar, então quais são os tipos de exposição? Temos vários, você pode dar um aviso, na casa espírita, eu faço muito isso aqui, na comunhão, perturba aqui o pessoal, na sala de aula, peça licença, claro com a autorização, da DED, ou da presidência da casa, para dar aviso, de eventos importantes, comunicado, fazer uma apresentação, você está lá, o exposto, você vai fazer a apresentação dele, você vai ter aqueles minutinhos, fazer a prece, olha aí, não é? Tem uma companheira, que falou que tem um pouquinho, de dificuldade com a prece, a gente vai falar sobre a prece, uma reunião, uma aula, um debate, uma mesa redonda, uma entrevista, na rádio, TV, periódicos, jornais, e a própria palestra, então lembrar que cada um é diferente, e a gente precisa se preparar, então não é só o palestrante que precisa estudar as comunicações, quem está na coordenação da palestra, também deve estudar, quem vai fazer uma prece, a gente é convidado para fazer prece, e aí como é que vai ser na hora? Então, muito cuidado, às vezes a pessoa vai fazer a prece, e pega o microfone, não quer o microfone, não gosta do microfone, não, não tem que gostar, ser um público maior do que 50 pessoas, é recomendável, até para preservar a sua voz, e as pessoas poderem escutar, as pessoas falam baixinho, é mais tímida, a voz não vai chegar nas pessoas, tem pessoas idosas, muita gente da audiência não escuta bem, então você tem que usar o microfone, então tem que aprender a usar o microfone, vamos aprender qual é o problema, tudo tem técnica, tudo é fácil, isso é fácil demais de mexer, não tem nenhum, não é nada complicado não, está certo? Ou então você vai falar, e aí vira para cá, e o microfone está para cá, o pessoal não está mais escutando o que você fala, então bota o microfone aqui assim, fica segurando aqui, o microfone na posição que ele capte bem a sua voz, e vocês vão passar apuros com o microfone, porque muitas casas filhos de microfone não são bons, eles são ajustados para a pessoa falar assim, colado na boca, você fica quase que beijando o microfone, até uma questão de higiene não é bom, e os microfones não são bons, ou o som da casa sobretudo não é bom, e aí você tem que falar muito perto, aí você tem que segurar o telefone na mão, eu tenho um problema muscular, tenho uma hérnia na cervical, que gera muita dor aqui no trapézio, então tenho dificuldade, eu uso muito o computador também, e aí eu gosto de usar o pedestal, porque aí você fica com as mãos livres, melhora a expressão corporal, posso mexer no computador, não é? Você vai ficar, é menos cansativo, vai fazer um seminário de várias horas, você vai ficar segurando o microfone às vezes pesado, o sem fio é melhor, é, o sem fio você pode se movimentar um pouco, a gente vai falar um pouco de movimentação, tá? Mas o microfone fixo para mim é melhor, então você precisa cuidar para você não ficar falando muito longe do microfone, tá certo? Mas os bons microfones você vai poder falar a uma boa distância, pelo menos 10 centímetros do microfone, tá? Porque aí você pode virar o rosto um pouco, pode olhar para o público, tá certo? Nosso irmão Orlando está um pouquinho cansado hoje, não está, meu amigo? Não, a pessoa cansada, a gente talvez está fechada. Ah, está certo. A gente pode estar informado para o rosto, ao fim sempre está sabendo. Sim, está certo. Vamos estar vibrando aí para você continuar firme e acompanhando, está certo? Mas acontece isso, até falam assim, olha, se 5% da audiência dormir, não se preocupe, você está no lucro, é um dos melhores palestrantes, 5% vai dormir. Eu não gosto de pessoa dormir na minha palestra, faço tudo para não dormir. Faço até um ruidozinho, uma coisa, uma empolgação, coloco um vídeo, para quebrar um pouco o ritmo, para tirar o sono, mas vai acontecer, está certo? Então não vamos se preocupar, porque é natural, com os melhores oradores, a pessoa vem cansada, ou então ela é muito estressada, tem muita ansiedade, ela não está acostumada àquela calma, do centro espírita, daqueles fluidos, que são derramados aqui para a gente, então a gente sabe, e é natural, está doando fluidos, às vezes está lá, é um excelente doador de fluidos, no grupo mediúnico meu, aqui a minha maior atividade é a doação de fluidos, está lá na boca de tanto abrir, os olhos lacrimejando, o nariz até chegava a escorrer um pouco, porque doando fluidos, psicofonia é muito pouco, psicografia é muito pouco, muita inspiração, e uma poesia uma vez ou outra na vida, mas eu sempre fui dialogador, no grupo mediúnico, mas algumas coisas, e doação de fluido com abundância, então para trabalho de auxílio, espírito, então teve uma época, lá no finalzinho do nosso curso de educação, desenvolvimento da mediunidade, aqui na comunhão, eu já estava perguntando, dirigente, eu posso dormir? porque eu estou sentindo muito cansado, muito sono, ele disse, pode, você está doando fluidos, aí vem, então, está a pessoa dormindo, está ajudando os outros, e aí você vai ser deselegante com ela, claro, a pessoa está roncando, está atrapalhando os outros, assim, pede até para o outro fazer, dar um cutucãozinho assim, não é, mas, às vezes, ela está doando fluidos, mas é, que bom que ela está na casa espírita, mas vamos fazer tudo para ajudar aquela pessoa, o que você pode fazer na sala de aula? Pode fazer na sala de aula, se eu for sair, eu preciso levar o microfone, não é, o que acontece, fazer ao vivo sempre é mais complicado, não é, olha aí, então, se você for, precisar se movimentar com o microfone, tem que cuidar com o fio dele, então, o ideal é você fazer assim, com o microfone, ter o espaço, olhar para onde você vai, para você ter, é, imagina você tropeçar no microfone, vai ficar muito embaraçado para você, não é, então, se você está na sala de aula, algumas pessoas dormem, chega mais pertinho do aluno, aí você, ele já vai ficar, já vai dar uma ajuda, assim, para ele ficar, dá medo do aluno, não é, então, sala, eu não gosto de quem fique lá no fundo, lá, eu, quando eu, na minha turma, eu tento tirar as cadeiras lá de trás, porque já vai ficar a gente lá, junto da janela, mexendo no WhatsApp, às vezes, na plena sua sala, sua aula de, não é, ele não vai estar aprendendo, porque aqui é capacitação, só estar no local, é estar acompanhando a aula, então, a gente vai com muito jeito, não é, dizer, olha pessoal, quem está aí com muitos compromissos, pede para segurar um pouquinho, volta aqui para a aula, faz sempre de maneira delicada, porque se você incomodar o aluno, ele não volta mais, e é importante que a gente ajude, então, a disciplina, é importante, mas a disciplina não pode ser, é atacar a pessoa, está certo, o Chico era muito disciplinado, mas era consigo, ele não andava, não é, ele dizia que a disciplina que Emmanuel era mais exigente, era no trato com os semelhantes, toda vez que ele não era generoso com as pessoas muito afaga, não é, ele já, percebia que Emmanuel já ficava mais assim com ele, e ele, por isso que ele era aquela doçura, e conquistou todo mundo, todo católico, protestante, todo mundo, é o Chico Xavier, não é, então, a gente ser doce e tal, é importante também, a gente está conquistando o aluno, trazendo ele para cá, então, chega mais perto, olha, você quer tomar um cafezinho, não é, chama lá, auxiliar, traz um cafezinho para o nosso amigo, pronto, não é problema, a gente não sente, em qualquer lugar a gente sente sono, porque com o aluno também não pode sentir. O chiclete ajuda o sono, você queria perguntar, Dani? Com relação ao cansaço, que vem depois da palestra, a doação de cursos mesmo, eu não sei se era tensão, até hoje eu tive duas ou três apresentações, mas depois que acabou, primeiro eu passei dois dias para me recuperar, de tão cansada que eu fiquei, a segunda já foi assim, eu tive que dormir umas duas, três horas depois, isso é normal, é porque a pessoa tem motivosidade, eu não tenho nenhum estudo, assim, que eu possa falar com mais profundidade, mas o estresse vai deixar a gente bem cansado, que é natural no início, então, que bom que você já está vencendo e está praticando, e é bom, mas acontece doação de fluidos também, e muito, eu saio cansado das aulas, das palestras, eu fico um pouquinho cansado, e ajuda a gente também, pois não, Fisiologicamente, às vezes o próprio metabolismo, induz um estado de relaxamento, após esse momento de tensão, entendeu? Isso. É como se fosse uma fase de recuperação metabólica, do desgaste energético, que você teve naquele momento, então, quando a gente está estressado, o organismo, ele se prepara para se defender, desde os primórdios da humanidade, ele vai ficar, ele vai correr, ele precisa de energias, a sua circulação muda, o movimento cardíaco muda, o movimento respiratório muda, até os capilares da sua pele, ele se circula, ele vai favorecer. Isso. Está certo, eu tenho um bocado de slides para a gente vencer, vamos sempre ajudar, está certo? Vamos lá. Então, vamos ver aqui, então, vários tipos, então, se preparar para as várias atividades, e os objetivos, então, comunicar, então, lembrar que tem uma emissão, mas tem a recepção, a pessoa tem que entender, tem que estar receptiva, você tem que ajudar a pessoa a lhe entender, sempre que possível, também, fazer essa troca, comunicação, em regra, são dois canais, duas vias, não só um falando, fica melhor, na sala de aula, você tem essa oportunidade, na palestra, na palestra, nem sempre a gente pode abrir para perguntas, não é? Instruir e aprender, então, nós vamos saber, estamos instruindo as pessoas, promovendo o aprendizado, esclarecer, consolar, levar esperança, e, como eu comentei com vocês, no livro Conversa Fraterna, da Federação Espírita do Paraná, está faltando ali a referência, vai dizer, o próprio Dival, que nas sessões de estudo, de palestras, de seminários, ocorrem verdadeiras desobsessões, então, é bom falar, você quer fazer desobsessão, venha para a sala de aula, entender as orientações, então, da doutrina, em primeiro lugar, e segundo, da casa, tem casa que vai ter uma regra diferente, vai fazer o que? Vamos entender, não, a palestra é só meia hora, eu tenho dificuldade de fazer palestra meia hora, vamos fazer palestra meia hora, vamos ajustar, não vamos contrariar a orientação da casa, está certo? Tem casas que tem, alguma coisa é um pouquinho diferente, tem casas que dá palestra na penumbra, é raro acontecer, é, mas já aconteceu comigo, você tem que falar naquele escurinho, é bom para o povo dormir, não é? O povo dormir fica perfeito, então, mas, não vamos nos impor, pode até perguntar, será que a gente pode acender a luz, não é mais? Então, Budiscar divulgar as obras espíritas consagradas, não é? Vamos evitar aquelas obras que são, então, ainda não estão consagradas, é melhor a gente prestigiar as consagradas, campanhas no movimento espírita, em defesa da vida, não é? As campanhas da família, promovendo a paz, promovendo a paz, fazendo o bem, tem várias campanhas da Federação Brasileira, sempre que tem um tema, com aquele assunto, eu coloco o cartaz, a arte do cartaz, eventos importantes, as atividades da casa, então, se você está na palestra, não é bom falar que tem um estudo sistematizado, olha pessoal, mas olha, que você não conseguiu matricular, tem o PADES aqui na comunhão, programa de adaptação ao estudo da doutrina espírita, tem o tratamento espiritual, que você pode fazer, é muito bom, mas a pessoa está precisando exatamente disso, e ela às vezes só vem uma vez na palestra, porque se você falar uma coisinha, que para ela, não que esteja errado, mas que para ela não soe corretamente, ela não volta mais, então se ela souber que a casa tem outras atividades também, tem a mocidade, tem a invasão infantil, tem grupo de pais, tem grupos de atendimento a dependentes químicos, aqui a comunhão tem três grupos, na segunda, quarta e sábado, então você pode divulgar, deve divulgar isso, não vai ser só uma palestra, vai ser também o caráter informativo, porque o dirigente normalmente não faz isso, então se você puder fazer na palestra, façam isso também, está certo? Grupo a acolher, Ansiedade, estresse, está certo, às vezes tem casos com grupos específicos para depressão também, depois não, os avisos normalmente no final, porque muita gente chega no final da palestra, vai chegar só para tomar o passe, você vai brigar com as pessoas? Não, não vai brigar, mas vai dizer, sempre que você olha, pessoal, vamos chegar mais cedo, porque o passe, na verdade, se a gente preparou na palestra, vai ficar mais receptivo, vai ter muito mais efeito, você vai aprender, agora tem palestras que não são interessantes mesmo, não é? Tem palestras que não empolgam as pessoas para participar, e isso não é legal, sempre que a gente puder caprichar mais, melhorar, vamos dar sugestões para aqueles expositores, para a gente tentar ajudar, porque as pessoas vêm, não vou assistir mais palestras, é muito chato, então tem que ter um meio-terro, não é? Só um exemplo, uma casa espírita aqui no Brasil, que eu fui a uma palestra da Maísa, no momento que começou, fechou, ninguém mais entrava, e se virante a palestra, você necessitasse sair, saísse que você não entrava mais, achei isso um absurdo, a pessoa ficou lá fora, não conseguiu mais entrar, não deixava, eu acho que é um pouquinho doido demais, mas se a orientação da casa, a gente pode até, mas a gente vai respeitar a orientação da casa, porque tem lugares, pessoal, que é perigoso, então tem lugares, não, deixa eu só falar aqui, calma aí, não estou dizendo que isso seja o caso, vamos lá, olha, tem lugares que tem muitas casas espírita sendo assaltadas, teve um caso agora até com morte, lá em Pernambuco, em Recife teve lá um caso, morreram algumas pessoas, então assim, eu já estava em uma casa espírita que foi assaltada já, eu não estava aparecendo, estava em uma sala, ele não vira a gente, assaltaram os outros, acho que eu não estava com esse carma não, e aí, às vezes tem que trancar a porta, e é uma maneira de disciplinar as pessoas para não chegarem tarde, se você pensar bem, o pessoal aprende, o pessoal aprende, nessas casas que faz, o pessoal chega cedo, então, rapaz, eu sei que não vou perder, ah, não vou, ah, então chega cedo, eu não gosto dessa proposta, mas eu respeito também, tem isolado toda aquela coisa, pelos frutos se conhece a árvore, todas elas vão ter algum fruto bom, vai ter alguma proposta, vai ter uma coisa bacana para a gente, daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo, vamos lá, vamos correr, então, o que evitar? Pessimismo, não é isso aqui, a gente vai transmitindo pessimismo para as pessoas, a doutrina é o consolador, traz esperança, vai transferir pessimismo para os outros? não, o perfeccionismo vai atrapalhar a sintonia, como nós falamos, o fanatismo, intolerância, sobretudo religiosa, mas não só religiosa, não é, do sexo, etc, ser mais tolerante, idolatria a médiums, a espíritos, ou a expostores, não é, vamos, gostar, vamos, mas sem idolatrar propriamente, críticas, repreensões públicas, vamos tentar evitar isso, ou propaganda política na tribuna, então, nós vamos ver também lá no Conduto Espírita, em nenhuma oportunidade de transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade, para falar sobre um pouquinho mais de política, a gente precisaria aprofundar mais, eu tenho uma palestra sobre política e espiritismo, se vocês quiserem eu mando para vocês, com algumas sugestões lá, na hora que você está fazendo, falando de várias atividades, você está falando de política, mas você não vai falar de política partidária, está certo? Então, respeitar os ambos, aliás, todos os partidos, todas as ideologias, é importante para nós, está certo? Então, não é o lugar de fazer propaganda política, a gente não vai fazer, está certo? Pode falar, olha, pessoal, vamos participar de uma campanha em defesa da vida, contra o suicídio, contra o aborto, vamos, isso é política, é política, mas não é política partidária, está certo? Pessoal, vamos votar conscientemente, não tem nenhum problema, podemos falar isso não, não é inconveniente, até talvez seja interessante a gente falar, precisar para que as pessoas participem, não é? Vamos participar. Quer evitar mais? Aqui, todas essas são coisas que eu fui colecionando aí fora, não é daquela do conduto espírita. Evitar piadas chulas, polêmicas estéreis, não é? Deixar as polêmicas lá para os grupos de tudo aprofundados, citar obras e atores em não consagrados, citações sem a fonte, evitar imagens e sons protegidos por direito autoral, então às vezes a gente, às vezes no local público tem até cobrança de e-card, então tem que tomar cuidado, às vezes é utilizar uma música que tem direitos autorais. Você pode pesquisar na internet as músicas sem direito autoral, o próprio YouTube vai disponibilizar várias para você utilizar nos vídeos, e você pode pesquisar também, na própria internet também tem uns sites que produzem e promovem material sem direito autoral, tá? Então assim, usar uma música na sala de aula, não vejo problema até você estar divulgando o autor, divulga um trecho de um filme, não deve passar o filme inteiro, se você não tem autorização, mas um trecho você está divulgando o filme, o produtor vai até gostar, a distribuidora vai gostar que você faça isso, mas cuidar com os direitos autorais, tá certo? Às vezes tem imagens também que a gente pega na internet, se você pesquisar no Google ele vai trazer tudo, inclusive imagens com direitos autorais reservados, que tem imagens que tem copyright, então você tem que comprar. Por exemplo, no movimento espírita tem um trabalho muito legal do Américo, me fugiu o sobrenome dele, se é Luceno ou se é Sucena, ele tem lá o projeto imagem, então várias obras espíritas ele fez junto com o desenhista, tem os slides prontinhos, maravilhosos, quero falar sobre o livro Nosso Lá, tem lá, o Brilho da Vida Eterna, tem lá, reencarnação de vários temas interessantes, há dois mil anos, e aí você vai utilizar, vamos comprar, vamos prestigiar os artistas, ele também é um trabalho profissional, e tem os direitos autorais, tá certo? Tenha esse cuidado. Softwares não originais, então, a gente, daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não é? Então vamos utilizar o software original também, porque, ou então não vamos utilizar o Muto, às vezes tem gratuito para utilizar, vamos evitar, então, imagine, acontece isso também, às vezes você está em uma casa espírita, está utilizando o computador da casa, a casa, porque tem poucos recursos, acha que pode, não deve, acha que pode, utilizar um Windows pirata, aí está lá você falando e aparecendo um avisozinho aqui, na tela? Esta cópia não é original, você deve estar sendo vítima de pirataria, né? Normalmente a gente não é vítima não, então, cuidado com essas coisas, não é bacana, não é uma atitude cristã, e a gente deve utilizar. Livros digitalizados sem direitos autorais, é só o que tem hoje. E a gente lembra que também tem direitos autorais nos livros, então muita gente com boa intenção, coloca livros lá na internet em PDF, mas tem obras que não tem autorização. Então a gente sabe que depois de 70 anos, esta é a regra principal para livros, eles caem em domínio público, mas, por exemplo, tem muitas obras de Chico Xavier que não tem 70 anos ainda, e você encontra tudo na internet. Então hoje tem o, se eu compro um livro eletrônico, para vocês que são expositores, por exemplo, eu utilizo o Kindle da Amazon, é um site que vende livros, livros eletrônicos, são muito mais baratos do que de papel, você precisa de um livro baixo, compre lá na hora, entra direto no cartão de crédito, livros espíritas na faixa de 5, 7 reais, da Federação Brasileira, as obras de André Luiz, tudo você tem lá bonitinho, permite que você copie e cole, para você fazer citações, tem as traduções mais recentes, como aquela do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Brasileira, que é uma das melhores, linguagem mais fácil, direta, então você pode e deve utilizar, e vamos utilizar, então você pode até, e já faz a divulgação até do próprio livro eletrônico, então, é uma coisa bacana divulgar o espiritismo, é, mas aí você está divulgando com o chapéu alheio, está fazendo caridade com o chapéu alheio, Chico não doou aqueles direitos autorais, para aquela instituição, na hora que você está utilizando, sem pagar os direitos autorais, é como se você estivesse roubando a instituição, ou roubando o próprio Chico, tem livro que não vai ter, às vezes você vai ter que, é até bom que tenha também, que às vezes você precisa recorrer a um livro, você não tem, não dá tempo de pegar, de comprar, você pode utilizar o PDF, mas você vai ver que tem erros nas digitalizações, tem gente que digitou lá e engoliu uma palavrinha, você vai colocar às vezes um texto, que está uma palavrinha equivocada, não fica legal, não é? É uma poesia, acontece, então, sempre que a gente puder, vamos prestigiar também as obras e as instituições beneficentes, não é? Leituras ou preços muito longas, então, preços é para ser, no máximo, um minuto, é a orientação, tá? Tem sessões? Tem, vai fazer uma harmonização no final, vai fazer um passe coletivo, ou passe espiritual na sala, você deve fazer um pouquinho maior, tá certo? Pode colocar uma música de fundo, ajuda a harmonizar as pessoas, não é regra, o Espiritismo não tem rituais, mas é um recurso que a gente pode utilizar, tá? Na prece não vai deixar de funcionar, se você botar uma música não, ou sem música, não é? A gente sabe disso, o ritual é nesse sentido. Então, a prece tem que ser muito mais curta, o pessoal vai lá, ah, vamos pedir para que o mentor fluidifique a água das nascentes, das fontes, dos rios, do lago, do mar, daqui a pouco, até o mentor se dorme na hora da prece, as pessoas têm dificuldade de se concentrar, então a precezinha mais curta, melhor, não precisa ser rebuscada, pode utilizar uma prece já pronta, pode, não é um problema, a gente divulga, dá uma prece de cartas, outra que você goste, não é? Pode sempre utilizar o Pai Nosso, não é? A Ormoração Domenical, porque ela é mais, pelo menos entre os cristãos, ela é muito conhecida, não é? Então, projetar muitos slides, então, a quantidade de slides tem que ser adequada ao tempo, cacoetes, a gente vai ver aqui alguns deles aqui, vocativos exagerados, então, a não ser que seja um evento formal, aí você vai se dirigir, né? Os juízes, as pessoas públicas, excelentíssimo, doutor, etc. E se tiver leitura da biografia do expositor, você pode até preparar a sua, em alguns locais eles acham interessante colocar, eu acho também bacana, a pessoa saber quem está falando, até a formação dela, se ela tem informação específica, se houver, deve ser simples e breve, não precisa se contar aquelas duas páginas, de tudo que ele vai falar, que não é o objetivo, tá certo? Então, falar em templos de outras religiões, em cultos ecumênicos, em casamentos, ele vai ter a oportunidade de falar, o Espiritismo não tem o sacramento do casamento, mas tem o respeito ao casamento, o evento religioso, ou o civil que haja, às vezes a gente é convidado, para falar, eu vou deixar de divulgar o Espiritismo? Não, eu vou e falo em casamento, ainda aproveito também, para aproveitar a festa lá com a esposa, novamente, tá certo? Então, vamos aproveitar e saber cada lugar, então, vai falar de obsessão, num lugar que não tem o Espiritiquês, que a gente está tão acostumado com o Espiritiquês, o pessoal não sabe o que é a obsessão, não sabe o que é a encarnação, não, o Espírito encarnou em mim, ele quer dizer que está com problema de obsessão, o que ele chama de encosto, às vezes você tem que usar o vocabulário popular, tá certo? Para que a sua comunicação chegue. Então, na palestra pública, tem lá no Manual de Comunicação Social e Espírita, várias recomendações, a gente pode, querem fazer um intervalo agora? Querem que a gente avance um pouquinho mais? Fazer um intervalozinho agora, rápido, não é? Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo, rápido, dez minutinhos, a gente toma água, se tiver um café, a gente toma também. des primavera, vem, E aí